Oi, estamos aqui na casa do seu Antônio Alexandre, Antônio, tem um apelido, Antônio o quê? É, urdência, né? E aqui vai acontecer a missa, uma promessa que fizeram, uma graça alcançada, e daqui a pouco, nós estamos nos preparativos dela, o pessoal está esperando. Atenções para a missa de hoje. Missa em ação de graça do Senhor Antônio Alexandre da Silva e Vitória Leite, Maria Silvino Bernardo, Amadeus Silvio, Raimunda Maria do Espírito Santo, Tatã Batista Bezerra, Maria do Carmo Gonçalves, Inácio Batista Bezerra, Gonçalves Bezerra, José Faustinho Alves Leite, Germínio Eros, 4 anos de falecimento, Manoel Galdino Neto, Maria José das Neves, Divanildo Pereira da Silva, Geni Alímpio Marques, Raimundo Cordeiro Marques, 7 anos de falecimento, José Daniel Alímpio Marques, 5 anos de falecimento, José de Irlandeo de Assis, 5 anos de falecimento, Maria de Lourdes Batista Rocha, Sebastião Gomes de Oliveira, Odon Pinhacó, José Gomes de Oliveira, Edmilson Batista da Silva, Lindalva Inácio dos Anjos, Antônio Ferreira Sobrinho, Manoel Rodrigues Pereira, legal, bem legal aqui, ó, fica a casa de Sandro, fica a casa de Seu Antônio, tudo bem próximo, no local bem ao ar livre. Então, aqui mais uma vez, as pessoas, aqui do Abói Região. Nossa amiga aqui, uma graça alcançada, Seu Antônio de Furdência, pela saúde dele, também, né, que se encontra aí, é, fez cirurgia recentemente, tá, tentando, né, recuperação da saúde dele. Então, já fizeram a missa, tá, já pela graça alcançada, dele ter voltado pra casa, tá aí, em paz, tudo beleza. Então, já foi uma graça de Deus, né, passar pela cirurgia, já com mais de 80 anos, é, já é muito. Legal. Vou colocar uma imagem da casa dele aqui, no sítio Ambó, município de Itapetim, Pernambuco. Seu esposo, que está no quarto, no município de Saúde, estamos celebrando, reunidos hoje, nessa ação de graças. Ação de graças, agradecer, deve ser uma atitude nossa. Muitas vezes, né, muitas vezes, as pessoas não têm essa atitude de agradecer. Muitas vezes, a gente só quer receber, a gente só quer ser beneficiado, mas não quer agradecer. Então, no evangelho, fala nesse tema, toca nesse assunto, né, aquele evangelho dos leprosos, que foram curados, mas nem todos voltaram para agradecer. Então, a ação de graças é a gente ter essa capacidade de ser grato, ser agradecido e, principalmente, a Deus, né, que tudo nos dá, a Deus que nos fortalece e é Ele que está sempre presente conosco em nossa vida, em nossa caminhada. Algumas vezes, a gente acha que a nossa cruz é tão pesada que a gente pode chegar a pensar que Deus não está conosco, mas nesse momento é que Ele está agindo, é que Ele está nos segurando, nos fortalecendo. Mesmo que a gente não perceba, mas Ele está sempre presente conosco. Escutamos a liturgia da palavra. Na primeira leitura, nós vemos Abraão. Então, Ele já era esse homem velho, um homem idoso, com a sua mulher, né, a sua mulher, Sara. E a gente vê a ação de Deus, a gente vê o milagre de Deus que age na vida deles, que age nessa caminhada deles. Então, a gente vê, Deus, Ele não desampara, Ele abre, se abre a sua palavra. Então, precisamos entender a grandeza de Deus, que a grandeza de Deus não tem limites e pode nos abraçar. Então, Senhor Deus vem até Abraão, concedendo-lhe a esperança de ter a sua descendência. E é preciso, portanto, guardar essa aliança. E para a gente guardar a aliança com Deus, necessitamos de uma coisa, da fé. A fé, ela nos ajuda a guardarmos a aliança, a sermos fiéis à aliança com Deus. A aliança que Deus faz. A aliança que Deus está sempre presente com a humanidade. Então, a gente vê aqui, Abraão teve fé. Abraão teve confiança. E pode ver a sua descendência. Pode ver continuada a sua descendência e a sua origem. Isto é, eles tiveram fé. Eles buscaram a Deus todos os dias. E não ficaram desesperados ou deixaram de confiar. E deixaram de esperar pelo tempo de Deus. Então, para a gente, é um sinal que nós também devemos ter paciência. Nós também devemos esperar. Nós também devemos ter essa consciência que o Senhor Deus age em nossa vida. Que o Senhor Deus está presente em nossa vida. E aquilo que parece impossível para nós, não é impossível para Deus. Então, a mulher já idosa tem um filho. Como é? Como é que isso pode acontecer? No Novo Testamento, a gente vê aquela passagem de Isabel. Ela também é idosa. E vai dizer, né? Para Deus, nada é impossível. Não é impossível. Para a gente, sim. Mas para Deus, nada é impossível. Para quem tem fé, nada é impossível. Porque a fé nos ajuda. A fé faz com que a gente possa ver o que é impossível, se tornar possível. Até o milagre da vida nos cerca todos os dias. É o dom que vem dos céus. Os que ouvem a palavra de Jesus, também devem colocar em prática essa palavra. Os que ouvem a palavra de Jesus, são curados de suas enfermidades. Podendo retornar à alegria que há muito tempo havia sido perdida. Então, Jesus, em sua missão, ele renova a aliança nos corações das pessoas, fazendo com que elas se voltem para o caminho de Deus. A gente escutou aqui, no Evangelho, esse homem que era doente da lepra, hoje é ranceníase, e ele fica curado. E Jesus manda, vai apresentar até o sacerdote, vai cumprir os preceitos legais. Porque Jesus não queria ser maior do que a lei. Ele não queria estar acima da lei. Então, manda o paciente mostrar-se ao sacerdote. Para ele, era o sacerdote que dava a cura. Era como um médico que dava um atestado de que estava curado. Então, o sacerdote dava esse atestado. E Jesus vai fazendo esses milagres e esses sinais para mostrar que o reino de Deus vai necessitando das pessoas. Que o reino de Deus não é para excluir ninguém, não é para afastar ninguém, mas é para aceitar, ajudar e fazer com que as pessoas se sintam valorizadas. Com que as pessoas se sintam realmente possibilitadas de receber essa graça. Então, se em Abraão temos as promessas, em Jesus temos realizações. Por isso, o convite é para que cada dia estejamos atentos à palavra do Senhor, abrindo de novo as portas do nosso ser, para que a gente receba essa graça. A graça de Deus é gratuita, a graça de Deus vem para todos nós de forma assim, que contagia, que fortalece. Que a gente abra as portas do nosso coração para receber a gratuidade da sua promessa. Então, vamos ficar em pé e vamos elevar as nossas preces ao Senhor que vê até Abraão. Depois, vamos chamar aí, cantar os parabéns para o seu Antônio. Dignais ao Deus de bondade e poder e abençoar esse vosso filho Cauê. Que ele cresça em dada e sabedoria e graça, dentro de Deus e dentro de seus pais. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Agora saiu mais legal, porque as outras estão tão boas como essa. Amém. 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 E aí, tchau. E aí, tchau, filhina. O negócio aqui está bom, viu? Está bom. Está animado por aqui. Vou pegar a menina aqui. Está vendo que ali você é fumatista, hein? Depois tem um índio. Índio para a mídia. Dê a cara da neném. Vira para cá, neném. Ê, neném. Eita, que menino. Faz esse bonitão aqui, ó. Ê, neném. Olha aqui. Ê. É o chapa. É bonita essa notinha que está aqui do lado aqui. Mas faz bem divina. Beleza, nóis. É teu? Não, leve esse rapaz para lá e esse aqui. Rapaz, esse cabra é bonito que é, donado, né? É o moreno dos olhos verdes. Olha aqui. Esse cabra vai ser namorador. Se for igual a ele, ele está lascado. Olha aqui, Vicente. Olha os olhos dessa aqui. Cadê? Olha, essa não quer olhar não. É de quem é essa? É de subir de sandro. Olha para cá, olha para cá. Eles tem que incluir os olhos verdes, né? Não é nada. É como? É o que? É o que? O que foi? O que foi, amor? O que foi? Veio a armadura dele. É o meu. É isso aí. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Ah, eu? É o chapinho. É o chapinho. É isso aí. Bonitão, Vixe. É isso aqui é. Aí sai ser namorador. Não vai ser igual a tu não, Vixe. Puxa quem? Vai puxar quem? De namorador. Sim. Vixe. Você criou? Meu pai. Ai... Aquele papirinho está bem fácil da frente. Aquele papirinho estava bem fácil. Aqui é uma paisagem muito bonita ao redor da casa, muito lindo o local, viu? Um lugar bonito, olha aqui, olha aí com Deus, filhilo! Olha aqui, olha aqui as nossas amigas do Sandro! Olha aqui! Muito legal, né? Aqui está o milho do São Pedro, para comer do São Pedro. O Amboa não é uma terra de muito milho, é terra de fruteiro, pinha, caju, agora isso dá de primeira, né? A terra do caju, é uma terra branca, mas está aqui ainda. Olha, aqui é de milho, é um lugar frio, né? Então, facilita para o milho se conservar, mesmo com falta de inverno, né? Que já ficou agora no final, mas está bem legal. Ali tem mais, olha, é graviola. Olha aqui! Aqui ainda vai dar uma amanhada, viu? Onde eu não posso ir? E o passarinho já foi em uma graviola por ali. E o passarinho já foi em uma graviola por ali. E o passarinho já foi em uma gravação? Em uma imagem linda, linda, linda aqui, viu? Onde ele jogou? Obrigado.